Olha só que bonitinho aqui, meu filhinho, vou mandar já uma amizade para ele aqui, pequenininho. A gente está aqui numa mega família de Ankylosaurus, bem grande aliás, ali do outro lado já veio uma pestinha, este Austro Raptor querendo pegar o meu filhote, eu vou ameaçar ele, claro, porque a gente tem que mostrar agressividade até para assustá-lo, ele está olhando, não está nem aí, não está nem aí o menino. Fica de boaça aí, filhote, eu te protejo, tem a nossa mãe e também tem nossos parentes, vocês podem ver que aqui tem alguns ninhos, esse aqui é o nosso no caso, eu até tenho que botar comida, vamos lá, pronto, está 300, o nosso filhote pode comer tranquilamente, eita, ele saltou ali, eita, 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 opa, vai para lá, vai para lá, se chegar perto do ninho já era, aí, ele está tentando, ele está olhando, está querendo chegar perto, olha só, se ele chegar muito perto a gente dá na cara dele, é só uma, só uma, ele está tentando ver se tem algum ângulo para poder pegar o filhote, é inteligente, esse austro-raptor aí vai dar problema para a gente, certamente que sim. Ih, lá um portassauro, agora que eu vi, olá, eu acho que é um portassauro juvenil até, nem é adulto, bom, não vamos tirar os olhos do austro-raptor, aí, ó, fica aqui embaixo, filhote, fica tranquilo. Vocês podem ver também que eu sou meio que um anquilosauro ancião, por que eu digo ancião? É porque eu sou bem maior que os outros, olha aqui, ó, vocês estão notando que os outros aqui, ó, à minha volta são tudo meio juvenil, eu sou maiorzão porque eu sou o alfa aqui, o ancião do grupo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Lá, ó, o porto está vindo. E eu juro que tinha escutado alguma outra coisa para cá, não sei o que é. Bom, enfim, vamos ficar protegendo. Temos que eliminar esse austro-raptor o quanto antes, porque ele pode ameaçar muito o nosso filhotinho. Vamos ameaçar. Mas ele não vai tentar, eu acho, espero que não, pelo menos. Ele sabe que é só uma que ele deita. Então, né, eles estão meio nervosos. Eu ainda mais sou o maiorzão aqui, então eu boto mais medo no coração dele. Vou dar só uma nele, ele vai ver. Vai pra lá. Sai. Ó, 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 ó. Nossa, passou em cima do ninho, velho. Ah, não, 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 não. Nossa, será? O filhote acertou ele. O filhote acertou. O que a fêmea fez? A fêmea estava em cima do filhote. Por que ela saiu? Ah, não, agora deixa pra mim. Agora que eu vou ficar. Ah, ele me acertou. Agora, se chegar perto, já era. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Aí, a fêmea está indo. Opa, opa, opa. Aí, ó, estamos protegendo. Ele está tentando, galera. Ele está tentando. Ó, ele está vindo, está vindo. Ele vai passar aqui no meio. Quase. Olha só. Ele vai tentar. Aí, ele está vindo, está vindo, está vindo. Ah, quase peguei. Ah, quase peguei. Ó, 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 ó. Não, não, não. Ah, o filhote nem está ferido. Olha que coisa boa. Tá, vou ficar em cima agora. Chega, não vou sair. Vou ficar aqui, ó. Se ele chegar muito perto... É que eu tenho medo, galera. Porque, tipo assim, ó. Se a gente for ficar em cima... O filhote pode acabar tomando a nossa rabada. Ó, ó, ó. Quase, quase. Quase. Eu sou perto, olha só. Não, agora eu vou ficar em cima mesmo. Chega, chega. Eu não vou poder dar rabada, né. Tem isso, galera. Não vou poder dar rabada. Olha, ele chega. Toma. Quase pegou, velho. Como que não pegou, velho? Eu não sei como é que não pegou no filhote também. Passou muito perto essa. Olha, olha, olha. Vai pra lá. Nossa, vai pra lá, vai pra lá. Ah, galera. Isso aqui tá difícil, velho. Ele é muito rapidinho. Embora ele não dê tanto dano no nosso filhote... Ele é muito chato. Isso é verdade. Ele é chato, galera. Estou ficando nervoso. Vai pra lá, filhote. Olha, eu não posso dar rabada. Se eu desse rabada, eu ia pegar no filhote agora. Olha. Olha ali, ele tá querendo pegar um ninho, velho. Por que ele botou a cabeça em cima do ninho? E também manobrar aqui com um Anki é difícil. Enfim. Olha que chato. Eu vou acertar ele. Sério, eu vou acertar uma. Ele vai ver. Ele tá se achando demais. Olha as fêmeas tudo indo pra cima. Tô pistola. Tô pistola. Olha. Olha. Se vir aqui, vai tomar uma rabada. Não, não, não. Ah, quase. Quase. Eu não der rabada porque ia acertar no filhote. Viu? É difícil, galera. É difícil proteger o filhote. Eita, nossa. Já tô ficando nervoso agora. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Ele tente. Ele tente. Ele tente. Esse Astro Raptor tá dando dor de cabeça já. Olha o Poirot tá passando ali. Uma hora ele vai ratear. É só a gente ficar de olho. Uma hora ele vai errar o bote. Aí já é. Ah, vai vir. Aí, aí, aí. Nossa, ele passou por cima, velho. Tá zoando. Olha isso. Uh, volta aqui. Volta aqui. Olha, ele não tá nem aí. Ele fica andando. Ele só tá zoando, velho. Olha, ele só tá zoando. Olha o Poirot ali e o outro. Ficou bravo. Pulou. Ih, rapaz. Qual tomou rabado? Beleza. Eu vou deitar em cima do filhote. Aí a gente protege completamente. Fica de boa aí, filhote. Pode deitar. Fica tranquilo. Até o Alstro deitou lá. Ele já deve tá cansado agora. Bom, vamos descansar aqui. Eita, o Poirot tá só. Ele tá bravo, ó. Ih, rapaz. Eu acho que chegou agora mais um carnívoro. Eu tenho quase certeza. É por aqui, ó. A gente vai dar uma migradinha, porque como tem esse Alstro que tá aqui comandando toda hora, a gente tá com medo que chegue mais carnívoros. Aliás, já chegou um, né? Tem isso também. Tá até o Poirot no seguindo. É uma super migração agora. Vamos lá. Tá vindo? Tá vindo. Isso aí. Eu nem sei onde aquele Alstro foi. Ah, tá aqui ele, ó. É só ir falar em Alstro que ele aparece, né? Brota do nada. Ah, não. Quase acertei. Quase. Sou perto essa. Fica aqui junto, filhotinho. Fica de boa. Isso aí, menino. Vai seguindo. Vai seguindo na mãe. Na calma. É, eu acho que só tem o Alstro, na verdade. Tá de boa, então. Ainda bem. Achei de te escutar do outro. Mas não. Ó lá, ó. Tá atrás do Poirot. Acho que ele vai embora, na real. Ah, opa. Opa. Dilofossauro. Tenho certeza que é Dilofossauro. Ali, ó. Olha lá. Dilofossauro mesmo. Vou ameaçar o menino. Sai daqui. Tá gritando. Ô, se mordeiram. O Alstro deu uma mordida no Dilu, velho. Opa, ó. Quatro morrabada. Olha, ele tá se ameaçando. Olha, ele chegando, ele chegando. Quase. Ó, eu tô se caçando agora. Eita, o Dilu ficou pistola. Tá indo atrás. Nossa, quase peguei. Ele tá tentando fazer com que o Dilu... Já era. Vou aproveitar que o Alstro foi derrotado. E vou migrar. Aê. Vambora. Ó o outro Anki ali bolado. Vamos sair. Bora. Vamos vazar. Aí, ó. O Porta Salve tá vindo também. Chega aí, Porta. Segue a gente. Ó lá, ó. Tá comendo. Aê. Pelo menos o Alstro foi eliminado, né? Já tá 100% seguro agora. Tivemos que chamar uma cavalaria. O Dilu. Bora. Vamos descer aqui. Tomar água ali. E depois... Sei lá. A gente acha outro local pra ficar. Melhor. Eu até vou utilizar o meu faro. Vamos ver se a gente localiza alguma comida por aqui. Será que tem algo? Vamos ver. Ó, a fêmea ali tá gritando. Ela deve ter achado algo. Relaxa, fêmea. Já vou. É, não tem comida. Só do outro lado ali. Bom, vou deixar essa fêmea cuidando do nosso filhote. Vamos se panturrar. Não sei que eu tô cheio, mas é que eu sou guloso mesmo. Esse local... Ó, que lugar bonito. Dá pra ficar por aqui, de repente. Parece um local calmo, até. Interessante. Mas a gente não se afastou muito do Dilu, então se ficar por aqui, o Dilu depois vai chegar aqui pra baixo e vai querer, né? Pegar o nosso filhote. Então é melhor a gente seguir esse rio. De repente a gente acha outro... Eita. Quase utilizei aqui a visão noturna. A gente pode achar alguma outra coisa melhor. Seguindo o rio aqui. Vou dar um grito. Bora! Ó, o Dilu já tá gritando. Ah, não. Não falei? Olha ali, ó. Olha só ele. Por favor, Dilu. Vai pra lá. Não queremos te eliminar. Ele tá tomando água ali. Coitado do Dilu, velho. Só desceu pra tomar água. E a gente ameaçando ele. É que aqui é Anki carnívora. Relaxa. Relaxa. Para quieto. Para quieto, hein, mina. Sai pra lá. Até o puerto tá gritando. Ah, não. Ele tá postando... Ah, não acredito. Ele vai querer caçar. Não acredito. Bora, bora. Vamos proteger o filhote. Meu filhotinho. Vamos lá. A fêmea botou pra correr o Dilu. Vamos seguir. Vamos. Não podemos parar. Bora. Vamos seguir. Olha ali vindo, olha ali vindo, olha ali vindo. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Vai pra lá. Opa. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, nossa. Dá onde vem esse Serato? Serato veio do além, velho. Veio do além correndo. Cara, que susto, velho. Sempre tem o Dilu maior, né? Tio Alstra, aí veio o Dilu, aí depois do Dilu veio o Serato. Agora veio o quê? T-Rex? O Giga? Vem o Spino? Vambora, vamos vazar. Vamos aproveitar essa deixa. Aproveitar que o Serato conseguiu pegar ali o... O Tilo. Vamos sair daqui. Mas bom, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e também principalmente de vários sininhos pra receber as notificações dos próximos vídeos. A gente conseguiu aqui ficar vivo com o filhote. Claro que chegou vários carnívoros, tentaram caçar ele. Mas tá tranquilo, conseguiu viver. Vai se tornar um grande e forte, que nem o pai aqui. Ou não, né? Ou não. Mas valeu. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau